Deus chamou as Jeremias para profetizar as nações e dizer que quando o Babilônia estava se acabando, dizer que tinha um povo ainda, tinha um profeta de Deus naquele lugar. Hoje nós estamos vivendo talvez um dia de Babilônia, a qual realmente nós não vemos saída, mas eu quero dizer que ainda há profetas do Senhor que dobram o joelho por essa nação. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim! Ação! Vai ser bom! Vai ser um país! Errado de governo! Vamos na Cachapiro! Vou fazer o meu dinheiro! Isso nunca tinha acontecido antes. Se você observar no caso do impeachment do Polo, é bem diferente. Hoje o país de fato está dividido. Não é contra tudo e contra todos, tanto que era contra o PT, era para tirar o governo do PT. Carrego comigo nossas histórias de luta pela liberdade e pela democracia. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa faça, dessa eleição indirada. Pelos militares de 64, hoje e sempre, pelas polícias, em nome de Deus e da família brasileira, é sim! Não, nós votamos sim por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim! Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito orgulho. Eu acho que aconteceu um golpe no Brasil. É um golpe porque tudo é simulação. E tu olha aqui e parece que não está acontecendo nada, né? Tu olha na rua e tudo é normal. Hoje o processo não é democrático, né? A única parte desse processo que é democrático é o povo na rua. Se tiverem uma prova, está aqui, bom, está aqui a prova, então prende. Agora, antes de ter prova nenhuma, não tem como supor ou como se incriminar ninguém. Eu não sei que nome que vão dar, mas golpe é golpe. Golpe significa tu passar por cima da lei para chegar onde tu quer. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Aplausos 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 Aplausos